É por isso que Satanás se revoltou contra a vida dela e quer. Mas Satanás a cada dia que ele se levanta, a cada investida que ele faz contra a vida dela, ele não tem matado, ele tem fortalecido, porque o poder de Deus tem que ser aperfeiçoado na vida dessa menina. Senhor, ela não está ficando louca não, porque as vozes que ela está começando a ouvir, são as vozes do Senhor falando com ela, são as vozes do Senhor chamando ela com uma intimidade. E Satanás tem se enfurecido com isso, é por isso que eu creio no ministério dela, eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer por ela, e por isso que Satanás nessa noite está retrocedendo, por um caminho veio, o certo vai voltar agora, e em nome de Jesus, eu te dou uma ordem só, agora, em nome de Jesus, sai! Fica de pé aqui. Fica de pé. Porque todo espírito de engano está saindo da sua vida. Todo espírito de engano está saindo da sua vida. Se eu sou boca de Deus, e eu creio que Deus está comigo, está na fé desse povo ali. Paulo e Pedro disseram para aquele paralímpico, pedindo esmola na porta do templo, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Recebe, o nome de Jesus, recebe cem vezes mais a unção que está sobre a minha vida. Porque as vozes que você está ouvindo, não são a voz de Satanás, é a voz do Senhor Jesus. É a voz do Espírito Santo que começa a falar sobre a tua vida. Alá, blacar, desce Jesus. Começa, Senhor, a trabalhar. Começa a mostrar para o inimigo da alma dela, que ele pode ter se levantado em todas as áreas. Ele pode ter se levantado por todos os caminhos. Mas nada disso impediu dessa moça receber aquilo que não é da terra, mas aquilo que vem do céu. E um salto vem da terra, um salto vem do céu, e a unção dela está começando a florar sobre a vida dela agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está tudo bem? Você está aqui? Você falou, pastor, porque o cara já não foi entrando no mistério, já não foi falando em inglês estranho? O Espírito Santo, ele vem, ele fala aos poucos, tá? Amém, Jesus. Agora, só me responde uma coisa. As vozes que você tem ouvido, você está achando que você está ficando doido? É? Você está achando que você está ficando doido com as vozes que eu ouvi? Você tem ouvido vozes? Muitas. É? Mas não são as vozes antigas, agora são vozes te alertando de muitas coisas. Agora, o que eu não sabia do isso? Vozes te mostrando coisas, que você não deve ser Deus que está me mostrando. Olha, eu estou certo ou estou errado? Quem pode bater? Muito obrigado. Você não precisa ser mais só. Vamos acabar a curta? Vamos acabar? Não. Semana que vem você vai trazer mais um com você. Amém. Eu disse que o Espírito da Morte estava se andando, tá? Mas o Espírito da Morte, aonde tem morte, aonde chega a vida, o que a morte tem que fazer? Embora. Aonde tem a morte, chega a vida, o que a morte tem que fazer? Então, aonde tem vida aqui? Olha, aqui tem vida. Você está caindo agora. Você está caindo agora. E aqui tem vida. Aqui tem vida. Aqui tem vida. Aqui tem vida. Onde? Isso é que é sua mãe, crente. É a última batalha. É a última batalha. Quem é casado foi a mão da aliança. Quem é casado foi a mão da aliança. Porque esse Espírito aqui é o que quer descobrir casamentos. Eu estou te dando uma ordem agora. O Senhor Jesus viu um moço. E esse moço estava imundo. Esse moço passava para os sepulcros. Para os cemitérios. Ninguém conseguia conter esse moço. Esse Espírito flagelava esse moço. Mas quando ele encontrou Jesus. A Bíblia diz que Jesus o restaurou. O deixou limpo. E falou para ele. Vai para a tua família. Para que a tua família veja. Entre linhas ali. O que o poder de Jesus. O que o poder de Deus está fazendo na sua vida. Senhor. O que estava naquele moço. Não era um. Não era dois. Não era cem. Era uma legião. Então eu estou dando ordem. A essa legião. A essa legião que ocupou. O corpo desse moço agora. Por teu nome Jesus. Ele tem que reer. Por teu nome. Ele tem que se prostrar. E o teu nome. Ele tem que obedecer. Eu estou dando uma ordem agora. Põe o corpo dele de pé. 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 De pé. Põe o corpo dele de pé. Sem bagunça agora com o corpo dele. Sem gracinha com o corpo dele. Levanta a cabeça dele e olha para mim. Levanta a cabeça dele e olha para mim. Abre teu olho. Abre teu olho Abre teu olho e olha pra mim Abre teu olho Olha pra mim Vocês são quantos? Vocês são quantos? São quantos? São quantos? São quantos? São quantos? Comecei essa guerra? Vem cá a esposa dele Vem cá a esposa dele Cadê a Dani? Vem cá a Dani Põe a mão sobre a aliança dela Uma obreira segura Oi? Você tomou o que? Raiva Eu disse pra quem é casado Põe a mão lá Aliança Você tirou a aliança por quê? Porque quando ele disse que Eu queria que ele colocasse a aliança Ele colocado quando ele saia pra rua Ele tirava de novo Se um tá fraco O outro vai na pilha dele O que que acontece? Jesus tá falando Com muita gente aqui dentro Preciso me dar licença Vamos orar? Vamos lá? O que que você tem de feito Dessas alianças? No nome de Jesus No casamento Você tem o quê? No nome de Jesus Fala mais alto Se alguém tá sem aliança no dedo Desde chegar em casa Corre e põe no dedo Rapidinho É em nome de Jesus Mas eu perdi Corre e comenta a outra Rapidinho É de moeda É de Põe essa aliança no dedo Dá seu jeito Vamos orar? Todo o espírito da serra Que tá alojado aqui Eu tô com a ordem agora Pai a serra Nessa batalha Nós somos a essência E nós vamos vencer Pela tua honra Pela tua graça Pela tua misericórdia E em nome de Jesus Eu dou uma ordem só Agora Em nome de Jesus Sai! Em nome de Jesus Sai! Em nome de Jesus Sai! Você tá bem, meu querido? Me dá um abraço aqui Aleluia! Eu dou mais 5 minutos da sua atenção Nós vamos terminar o culto Quem tá com a esse vôo? Você? Pode subir aqui no altar Eu não quero dar um terceiro Olha, eu preparo o vídeo pra mim Já tá no jeito Estende a mão Todo o espírito maligno Caia por terra agora Todo o mal Caia por terra agora Eu tô te dando uma ordem Essa moça vai pra casa Pra receber o melhor Recebendo já o melhor do Senhor E é o Senhor que faz o melhor pra ela E todo o mal Eu dou uma ordem Em nome de Jesus Pra sair agora Em nome de Jesus Saia por terra agora Tá melhor? Tem certeza? Tá melhor mesmo? Eu decidi falar muito pra vocês Querido Eu quero pedir algo pra vocês Não é por dinheiro Não é Mas passa no altar Principalmente os casados Pega essa oferta Pega essa oferta De doze reais Por cada um Por cada um de vocês E devolve o meu altar Sem muito bem Não aceita o satanás Gritar Desse jeito que ele tava gritando Pastor Eu tenho um irmão Que tá com problema No casamento Eu vou dar uma oferta Pelos meus irmãos Lá em casa São cinco mulheres E hoje E hoje Das cinco que estão vivas Quatro que estão separadas E uma tem tanto problema No casamento Que ela corre lá pra casa Então tá mais separada Do que casada Isso é muito sério Mas o Senhor Vai nos ajudar A vencer Como eu quero Que ele nos ajude A vencer Na minha casa Ele vai te ajudar A vencer na sua Vocês têm um pedido Para dar o testemunho De vocês Vem lá 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 Há um mês atrás Eu fui no Onde que é a minha agência O Bradesco E pedi O meu gerente O cartão de crédito Porque tem três anos Que nada na minha vida Acontece Tava tudo atavado Eu perdi Meu cartão de crédito Perdi Meu tal Cheque Não conseguia fazer nada Eu fui Pedir O meu gerente O cartão de crédito Demorou Quinze dias Que era o tempo De chegar o cartão Cheguei na minha mãe Perguntei Mãe Meu cartão chegou Não chegou Voltei no banco Tava em análise Passei aprovado Peguei Vim no culto Isso foi numa sexta-feira Dei meu primeiro dízimo Quando foi no outro dia De tarde Minha mãe me ligou Falando Não é ali Tem um cartão Que acabou de chegar Aqui pra você Quando ele foi passar Ele digitou a senha errada E já tava quase na hora De a gente ir pro culto Eu falei Meu Deus O que eu vou fazer agora O diabo não quer deixar Ir pro culto E não quer deixar Levar minha semente Ele foi Pegou e falou Amor Não fica triste Vamos lá Na sua agência Vamos desbloquear o cartão Que você vai levar A semente hoje A gente pegou Pegou o ônibus E fomos lá Pegamos e voltamos Quando a gente pegou E foi no sacolão De novo Ele falou Vamos no sacolão Com a melancia A gente pegou e foi O gerente do sacolão Pegou e viu ele pegar Na melancia E falou Foi assim Chama esse rapaz pra mim E já tinha muito tempo Que ele tinha perguntado Pro gerente do sacolão Se ele tinha Vaga de emprego E ele falou Que não tinha Ele foi e pegou A gente mandou chamar Meu esposo Meu esposo foi e pegou Foi até a ele Ele foi e perguntou Você quer trabalhar? Ele pegou e falou Eu quero Então na quinta-feira Você vai começar Esse é o meu testemunho De hoje, gente Vocês podem acreditar Que Deus faz me dançar Fazer muita mudança Na minha vida E eu não vou desistir Da minha família Amém 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 Hoje Se você quiser ainda Dar o testemunho Vai gravar o seu testemunho E vai pro nosso DVD Não vai embora Sem dar o testemunho Que Deus fez Não Procura ele Ele tá ali Faz sinal com a mão Ele ó Isso Você vai procurar ele Rapidinho Fala pra ele Ele grava Nós vamos fazer Essa montagem maravilhosa Tá certo? Aí, você tá pronto aí? Pode soltar lá Eu quero que vocês olhem Aqui na frente Em nome de Jesus Prestem muita atenção A isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Vocês entenderam? Entenderam? A partir de quarta-feira agora, faltam 40 dias para terminar o ano. A partir de quarta-feira agora, eu entro em oração em dois horários. Seis da manhã e 17 horas e 59 minutos. Passou o que de manhã? Seis da manhã, porque se inicia manhã e até o final da tarde, quando Golias se apresentava para afrontar o Corpo de Deus. Vão ser 40 dias orando, lendo a Bíblia e jejumando. Vão ser seis cultos em que nós vamos ministrar a palavra através de 40 dias em que Deus transformou a vida de pessoas. Então, se você quer estar nesse desafio, a partir de quarta-feira eu vou estar enviando a mensagem. Quem me dá o ok, eu envio. Quem me der o ok, não vai ter como. Ok? Sexta-feira que vem, o primeiro culto, só termina esse voto, esse propósito, no dia 31 de dezembro. Então, vão ser 40 dias que dá tempo do seu milagre acontecer. Fala, Fernão. Dá tempo do seu milagre acontecer. E é esse ano ainda. Onde está a primeira aula para Jesus aqui? Onde está a primeira aula? Faz um sinal para a mãe. Vem aqui na frente, eu quero orar para você. Onde está a primeira aula para Jesus? Onde está você que quer se entregar para Jesus? Faz um sinal para a mãe, não tem ninguém para Jesus hoje? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé? Cadê? Opa, vem cá. Pode, cara, só. Só para lá. Olha aí. Olha o que Jesus faz. Querido, você quer que alguém da sua família esteja? Entra nesse propósito, 40 dias. Terminamos essa campanha com chave de ouro. Vem com as almas do Senhor Jesus. Vocês vão dizer assim, Senhor. Senhor Jesus, com a minha boca, eu confesso, com meus lábios, eu declaro o Senhor Jesus como meu único, suficiente, salvador. Escreve Jesus no meu nome, no livro da vida. Me dê força até a sua boca. A família de vocês é grande? Acabou de aumentar. Amém? Beleza. Todo mundo passando pelo altar. Lembrando, amanhã nós temos o culto de casais. Você que é casado, amanhã esteja aqui, por favor. Domingo, culto, às 9 e às 18 horas. Tá certo? Não esquece, quem for dar o testemunho, procura o Léo, para ele gravar o seu testemunho. Tá certo? No amor de Deus, as doze consolações do Espírito Santo, não seja com vocês só hoje, mas para todos sempre. Vão em paz. O que Deus dá paz e abençoe. Passem todos pelo altar. Deixa aqui o seu pedido de oração. Que eu vou estar levando-os para o monte agora. Deixa aqui o seu pedido de oração. Um caderno de orações. Traz aqui também. Quem não preencheu ainda, pode passar aqui e preencher. Em nome de Jesus, meu irmão. Só preencheu. Tá bom? Passa aqui. Em nome de Jesus. Passa. Passa. Passa aqui no altar. Deixa o seu pedido de oração. Alexandre, mexe aqui. Vai ficar aí. Isso. Põe o seu pedido aqui. Está dentro da sacolinha. Vila, eu vou levar para o monte. Isso. Essa é a dela. Essa é o que eu vou fazer. A da eu. Essa é a minha segunda. Não vai ter que ter que ter que ter a cena. Passa aqui no altar. Os obreiros. Não. É, isso. Casamento. Volte 12 reais. Deixa o velho ali. Pedido de oração ali. Amanhã nós temos culto de casais. Amanhã, às 19h30 horas. Em nome de Jesus. Passa, deixa o seu pedido de oração. Vai. Que isso. Não pode não, vai. Senhor, eu repreendi todo o mal aqui. Em nome de Jesus. Querido, vamos entrar nesse desafio de 40 dias de oração. Começamos quarta-feira. Jejum, oração e leitura da palavra. Vamos ler o livro de provérbios inteiro. Um capítulo por dia. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Passe pelo altar. Amanhã temos culto de casais. Vem amanhã ouvir uma palavra poderosa. Você que é casado. Deixa o seu pedido de oração aqui no altar. Não esquece. Os obreiros. Eu vou para o monte de obreiros. Vão comigo, tá? Em nome de Jesus. Os obreiros. Vão embora, não. Não esquece. Deus abençoe. Deus abençoe. Espere aí. Pegue seus objetos aqui no altar. Não esqueçam. Convida mais alguém para estar com vocês semana que vem. Deus abençoe. Deus abençoe. Traz o seu pedido de oração aqui para o altar. Rapaz. Encoxou, hein? Eita. De pão bonita, hein? Vou gritar agora. Vou gritar agora. Eu 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 vou gritar. Fico louco, então. Pega na mão aqui, ó. Pega aqui. Pega aqui. E aí? Ele é sério, né, Cleitão? Ah, ele é sério. É sério, não é o pai dele. A sua cara, velho. Como parece. Passa no altar. Deixa o seu pedido de oração. Traz o caderno aqui também. Eu vou levar isso para um monte agora e vou queimar. Quarta-feira nós começamos o nosso desafio dos 40 dias, hein? Quem vai vencer em que aí? Sua amiga? Sua amiga? Vocês conheceram agora? O que eu estou achando que vocês vão ser grandes amigas, hein? Você crê nisso? Você mora lá. Se não, o Jaraguai? Jaraguai vai, Jaraguai. Não, 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 não. Ah, tá pariu aí sim. Semana que vem, vocês duas aí no mundo, vocês vão sentar uma... E aí... Se eu tiver uma... E aí... E aí... E aí...